Qual o melhor volume de séries para o ganho de massa muscular? Um, três ou cinco séries por exercício? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir e trouxe um artigo bem interessante que investiga justamente isso, a diferença entre fazer uma série, três séries ou cinco séries por exercício na composição corporal, força e hipertropia, o ganho de massa muscular. O que esse grupo de autores fez, então? Selecionaram 48 homens, todos eles jovens e sedentários, não possuíam nenhuma experiência com exercício físico e foram submetidos a seis meses de treinamento, um período bem longo de exercícios físicos, fazendo três vezes por semana e cumpriram um total de 73 sessões ao final do programa. Eles foram divididos em um grupo que fazia apenas uma série por exercício, um grupo que fazia três séries por exercício, o outro grupo fazia cinco séries por exercício e ainda tinha um grupo controle, aquele grupo que não fazia nada, certo? Os exercícios foram para todos os grupamentos musculares em oito a doze repetições máximas com intervalo de um minuto e meio a dois minutos. Então, um grupo fazia uma série de oito a doze, o outro grupo três séries de oito a doze e um grupo fazia cinco séries de oito a doze e investigaram o ganho de massa muscular de duas musculaturas específicas, o bíceps, ou seja, a parte da frente do braço e do tríceps, a parte de trás do braço. E esse gráfico mostra que os ganhos de massa muscular para a região do bíceps foram maiores em quem fez pelo menos três séries, três a cinco séries. E quem fez cinco séries se beneficiou comparado a três séries. No tríceps, apenas quem fez cinco séries de exercício teve um ganho de massa muscular significante comparado a três séries e a uma série. Então, os autores concluem que fazer de três a cinco séries é o mais indicado. Entretanto, por mais que não houve ganhos de hipertrofia, ganhos de massa muscular, mas a força muscular e algumas alterações de composição corporal, como por exemplo, perda de gordura, aconteceu com uma série. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque pessoas com restrições, dificuldades, as pessoas muito iniciantes, sem experiências nenhuma com exercício, populações especiais como idosos, já podem ter benefícios com uma a três séries de exercícios físicos. Entretanto, se você quer potencializar o seu ganho de massa muscular, de três a cinco séries por exercício. Mas para que isso aconteça, é necessário, segundo os autores, um aumento de 5 a 10% da intensidade do exercício a cada semana. Isso justifica a importância de você ter um profissional de educação física te acompanhando, um treinador, para que você consiga ajustar a intensidade do exercício de acordo com a necessidade e por semana. Não é simplesmente fazer cinco séries por exercício, três séries por exercício. Você precisa ter um acompanhamento, uma periodização de treinamento para você realmente alcançar o seu objetivo. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com todo mundo o que vocês acreditam que pode se beneficiar com esse conteúdo. Assinam o canal, isso é muito importante para divulgar este trabalho. Me sigam no Instagram, eu coloco novidades o tempo todo lá para vocês. Eu agradeço demais a atenção de todos. Um abraço e até a próxima.